Olá a todos, no vídeo de hoje eu vou testar com vocês a fritadeira elétrica da Filco. Vou mostrar para vocês as recomendações, o que é que pode, o que é que não pode, dessa fritadeira, tá? Linda demais, aqui tá a parte que pode ser removida. E aí eu vou dizer a vocês, se vale a pena comprar. Vamos testar? Bom, aí eu coloquei aqui, né, ele vai abrir e fechar aqui. Vamos, antes de usar, de colocar para funcionar, ler aqui alguns cuidados que a gente tem que ter com o produto todo dia. Então, aqui nesse manual aqui, de instruções, a gente vê que não pode usar o aparelho quando apresentar algum dano no cordão elétrico. Então, a gente verifica essa parte da eletricidade. A gente tá vendo que ela tá íntegra, mas se ela tivesse com alguma parte rompida, né? Vamos olhar aqui, tá tudo, tudo ok. Se você está vendo que não tem nenhum problema na parte elétrica, isso é o primeiro passo. Porque pode ocasionar algum acidente, um curto circuito, claro, não pode vacilar com isso. Se tiver alguma parte danificada, que não é o caso desse que eu comprei, você tem que procurar assistência técnica autorizada para evitar riscos de algum acidente. Evitar perigo de choque elétrico, não colocar o aparelho ou seu cordão em contato com água ou outros líquidos. Não tocar a superfície quente, ou seja, usar luvas quando você precisar utilizar, mexer na parte quente para não ter algum ferimento. Importante colocar numa superfície que seja resistente ao calor. Sempre observar quando o aparelho estiver em funcionamento e também observar se tem crianças por perto, para você dar uma atenção maior ainda. Importante deixar uma distância de pelo menos 10 centímetros do seu aparelho para as outras partes, para as superfícies. Além de deixar o espaço de 10 centímetros do aparelho, para não estar em contato com essas outras partes de onde ele vai ficar apoiado no seu móvel, você também não pode deixar numa superfície que esteja molhada, ela tem que estar sequinha, sempre. Importante que esteja na horizontal, ela não pode estar na diagonal, entendeu? Não pode estar torto, tem que estar bem certinho. E o importante é que você desligue a tomada, não deixe na tomada quando você não estiver usando, sempre tire. Toda vez que for limpar também é importante remover, quando tirar no local, coloca em outro, limpa, seca e coloca de volta. Se for tirar a peça removível que removeu aqui, antes de você tirar e para colocar, Ó, tá vendo? Tirei aqui. Não aperte aqui, você tira aqui primeiro, tá? Você tira aqui. Esse botão aqui é para desencaixar a parte de cima, aqui assim. Quando você quiser deixar ele preso, você não aperta aqui e, ó, ele não sai do lugar. Se eu estou segurando por aqui, ele não sai. Mas aí você quer desencaixar, você aperta nesse botão que tem na parte frontal. E, ó, o que vai acontecer aí, vai tirar essa parte onde a gente frita o alimento. Quando a caixa chega, vocês têm que tirar o papelão que vem dentro, ó. Esse papelão vem dentro, vocês têm que tirar. A recomendação que tem aqui no manual de instruções é que esse aparelho não deve ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, que tenham capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento. A não ser que seja supervisionada ou instruída com relação ao uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança. Então, se existe alguém que tem alguma mobilidade reduzida, né, alguma deficiência físico-mental que não possibilita a essa pessoa utilizar com segurança, deve-se ter alguém que possa se responsabilizar pela segurança dessa pessoa, ou não se deve usar, ou ela não usa, simplesmente. Não deixe as crianças utilizarem de forma alguma. Se acaso a criança for grandinha, deve-se ter uma pessoa para supervisionar o manuseio que essa criança vai fazer, mas eu diria que é melhor não deixar, tá? Quando for retirar o plugue, não retire aqui pelo fio. O manual pede que você pegue sempre aqui, olha. Vocês vão ver que aqui tem uma parte que ela é feita para a gente segurar com segurança. Nem aqui e também não aqui. Aqui não. É sempre aqui, no plugue. Outro ponto aqui é não colocar o aparelho perto de uma chama ou um queimador elétrico, ou seja, um fogão, uma assadeira elétrica, uma sanduicheira, nada disso. Não pode. Não usar em locais descobertos. Por exemplo, no quintal, no jardim, evite fazer isso. Outra coisa que o manual aponta, se o circuito elétrico que você for usar e estiver com vários plugs desse, que vão ter, você vai colocar e tem mais de um, tem dois, aí você vai colocar esse, vai ser o terceiro, na mesma tomada, no mesmo T. Você vai sobrecarregar, então não utilize dessa forma. Porque o manual avisa que pode não funcionar de forma adequada. De preferência, longe de outros aparelhos, tá? Ou funcione longe de outros aparelhos. Você pode notar que as superfícies acessíveis, ou seja, essas partes perto, elas podem aquecer, essas aqui assim, podem aquecer no momento que você estiver com ele ligado. Outra coisa, se você cobrir com ele ligado, pode acontecer um incêndio. Não pode deixar perto de material inflamável, principalmente álcool, né gente? Mas também não deixe perto de tapeçarias, de cortinha, parede, material semelhante à parede, à tapeçaria, enquanto ele estiver ligado. Não coloque nada sobre o aparelho durante a sua operação, ou seja, enquanto ele estiver ligado. Não coloque papelão, não coloque papel, não coloque plástico, nada dentro do aparelho. Quando você for desligar o seu aparelho, você vai... Quando ele vai estar aqui, né? Por exemplo, vai estar no 10. Você vai desligar, ele vai... Esse barulho aqui, ele faz mesmo desligado, ó. Você vai desligar. Aí ele faz um barulho, eu tomei um susto. Não coloque pedaços muito grandes dentro dele. Por exemplo, ele não é feito para você assar um frango inteiro. Você vai assar o frango cortado. Uma outra coisa que ele fala, não cubriu o aparelho, né? Isso pode causar superaquecimento. Para não perder a garantia, para evitar problemas técnicos, não conserte o seu aparelho em casa. Então, quando precisar de algum conserto, o usuário deve levar a assistência técnica autorizada. A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia. Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo, ele tem o temporizador dele, ou sistema de controle remoto que esteja separado. Não utilizar adaptadores ou bejamins, né? Ligar sempre o produto direto a uma tomada com padrão NBR 5410 que esteja dimensionada para o produto em questão, né? O circuito elétrico instalada por um eletricista habilitado. Então, aqui ele está mostrando como você deve usar e as duas outras formas que você não deve usar nunca. Assim, desenhada, é mais fácil de entender. O aviso. Qualquer serviço de manutenção ou de reparo só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não consertar o produto por conta própria. Outras informações importantes que traz aqui é que ele tem uma proteção contra superaquecimento. É claro que você vai evitar com certas coisas em cima, né? Para não causar nenhum acidente, mas o aparelho tem um sistema de segurança que desliga o aparelho em caso de superaquecimento. Então, a gente pode se preocupar menos um pouco. Caso o sistema de segurança seja ativado, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada em caminho, produto ou assistência técnica. O desligamento é automático, né? Então, você vai colocar o tempo, ele vai retornar até o tempo zero. Esse timer, ele funciona com contagem regressiva. Aí, ele vai atingir o zero, né? O tempo zero. Será emitido um sinal sonoro, e o aparelho vai desligar automaticamente. Antes de utilizar, remova toda a embalagem, remova rótulos. Então, você vai retirar os rótulos, etiquetas, o aparelho, limpar o cesto e o coletor de resíduos por completo com água morna, pôr um pouco de detergente neutro e uma esponja não abrasiva. Naquela parte mais áspera da bucha, você não vai usar para limpar. E depois, enxugue bem com pano seco. Isso tudo é para manter a qualidade do produto. Na primeira utilização, o antiaderente deve ser untado com óleo. E o produto deve ser ligado na temperatura mínima por aproximadamente dois minutos. E quando esfriar, lave e enxugue novamente. Depois desse processo, o produto poderá ser usado nas próximas utilizações sem precisar que unte. Outra coisa, você pode achar que precisa pré-aquecer. Então, não é necessário pré-aquecer. E tanto que não se deve ligar o aparelho por muito tempo quando estiver sem comida nenhuma. Pode danificar o antiaderente. Passe detergente com a parte macia da bucha. Dessa forma, depois enxague com a água morna. E seque muito bem. Agora, eu vou colocar um pouco de óleo e vou espalhar bem. Eu recomendo vocês dobrarem um papel filme, papel filtro, desculpa, e espalhar com ele. Dessa forma. Aí vocês vão passando aqui, ó, na lateral também, tá? Não precisa muito, não. Lembrando que é só do primeiro uso. Ficou dessa forma aqui. E garantam que vocês tenham sacado direitinho, tá? Não deixa a água, não. Deixa bem sequinho. Só mesmo um pouco do óleo. Já coloquei com o óleo. Agora encaixa. A tomada NBR 5410, que ele fala, essa tomada aqui tem três entradas. Eu vou testar com asa de frango. Eu já tinha temperado ela mais cedo com alho e tempero completo. Nós vamos ver o resultado. Ela está dessa forma. Importante que vocês não deixem com água, certo? Essa água que está aqui embaixo, ela não pode ir para a sua assadeira, a sua fritadeira elétrica. Estou colocando aqui as asinhas. Vocês lembram que não pode colocar nada inteiro, nada grandão. Então, de preferência, partes do frango, não frango inteiro. Se vocês já fizeram com frango inteiro, me falem. Mas eu acredito que não pode utilizar dessa forma, como diz no manual. Agora nós vamos botar de volta, tá vendo? O frango dentro, as asinhas. Se você observar aqui, a carne, ela é essa parte aqui. Ela fala que tem que ser a 180 graus entre 8 a 14 minutos. Vamos colocar aqui 14 minutos, porque está cru. Liga primeiro. Vamos lá. 180 graus. Eu coloquei entre esses dois aqui. 170, 180, 190. Então, isso daqui. Agora sim, nós vamos para o timer. 12, 14, 16, 18 e 20. Então, vamos para o 14. Ele vai fazer um barulhinho. Acionou as duas luzes ligado em cima, aquecendo embaixo. Verde de aquecendo e o laranjinha de ligado. E aí, querem ver o resultado? Aguardem. Então, gente, eu só gostaria de fazer uma observação. Ele vai desligando a parte verde e ligando. Desliga, passa um tempo, liga novamente, passa mais um tempo. Então, ele vai aquecendo e para às vezes, para estabilizar a temperatura. Acredito que é por isso. Isso é bem normal. Já está quase desligando. Olha, ligou novamente aqui. E o cheiro do frango já está subindo. Muito bom. Está quase pronto. Ele vai desligar e o cheiro já está demonstrando isso, que já está quase pronto. Pronto, desligou. Ele faz um trin, uma barulhinha. E avisando que está pronto. Vamos desligar a tomada. Essa parte aqui não está quente. Eu já desliguei a tomada. Eu vou só pausar aqui para eu tirar. Apenas pegando esse cabo, você consegue tirar. Olha, ficou dessa forma. É como se tivesse um pouco cozido. Ele quase frita. Bom, como eu ainda quero que ele fique mais dourado, eu vou colocar mais um tempinho. Então, vamos testar metade do tempo. Pois ele ainda está quente. Se ele estivesse frio ou congelado dessa forma, eu colocaria mais 14 minutos. Novamente, mesma temperatura, 180 graus. Nós vamos colocar menos tempo. barulhinho para fazer agora. Coloquei uns 7 minutos aqui. Eu volto para mostrar para vocês o resultado. Então, eu vou tentar mostrar para vocês o barulhinho que ele faz no final. Ele já está terminando. Vou esperar aqui um momento. Cerca de um minuto. E aí E aí Ele ligou novamente a parte de aquecimento. Vamos ver se eu consigo flagrar aqui com vocês o barulhinho do final, como ele já terminou de aquecer. Lembrando que o procedimento... Ui! Já tá vendo? Também é um susto. A parte de colocar óleo só no primeiro dia, tá? Depois vocês não precisam. Então, sempre que for que ele desligar, tire o plug aqui, por segurança. Com ele, sem o plug não conectado, vocês podem tirar aqui sem problema. Olha só. Deixa eu mostrar aqui na luz. Olha. Olha como ficou. Eu não sei se é porque ele não usa óleo, mas assim, eu ainda gosto mais dourado. Eu vou deixar mais tempo, mas assim, o objetivo desse vídeo era mostrar pra vocês exatamente se ele é bom, né? A eficiência dele. Eu acho excelente. Sinceramente, recomendo o da Filco, recomendo essa assadeira, essa fritadeira pra vocês. É super segura. Pelo que eu vi, né? Minha primeira impressão é de que é muito segura. E esse é o resultado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, tá? Se você achou que esse vídeo foi útil, se ele ajudou a ver se o produto é bom. Eu gostei muito. Eu vou deixar mais tempo até ele ficar bem douradinho. E aí, eu posso até mostrar pra vocês no final, né? A foto dele mais moreno do que isso, que eu gosto bem moreninho. Um beijo. Obrigada por assistir este vídeo. Tchau, tchau.